Fala pessoal, bem-vindo a mais um tutorial do nosso canal. E hoje, nesse vídeo, você vai aprender como fazer um tripé aí para colocar o seu celular, né? Para você acessar as redes sociais aí com mais comodidade, mais conforto. Então, se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, para ativar as notificações e no final do vídeo deixa aquele like aí para fortalecer, tá bom? Então você vai ver agora o passo a passo de como fazer esse super projeto que custa bem barato, tá bom? E aí você vai utilizar apenas conexões de PVC. Então, bora para o vídeo! Para esse projeto, iremos utilizar dois T de 20mm, dois joelhos de 20mm, dois CAP de 20mm, um pedaço de cano da barra de 20mm de aproximadamente 15cm de comprimento e você vai dividir em cinco pedaços de 3mm. Vai ficar assim, os cinco pedaços de 3mm aproximadamente. Em um dos T de 20mm, você vai fazer um corte de acordo com o tamanho do seu celular e vai estar marcando com a fita crepe. Você vai pegar a capa do seu celular, vai medir mais ou menos a espessura e marcar com a fita crepe. Após fazer a marcação, você vai fazer um corte com uma serra até encaixar o aparelho. E aqui está a nossa peça. Já feito o corte, encaixe perfeito. Em seguida, você vai fazer um corte nessa espessura funda, utilizando a serra. E agora a gente vai para o próximo passo, que é a pintura. Iremos estar pintando o nosso projeto com duas cores, cromado e preto brilhante. E o passo a passo você acompanha agora. Bom pessoal, para pintar a gente vai dar início aqui com a nossa tinta cromada, nas conexões internas, nos cinco pedaços de 3mm. E agora com a tinta preta brilhante, a gente vai pintar aqui as nossas conexões. Os capes, os teis e também os joelhos. Bom pessoal, lembrando que se você ainda não for inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, para ativar as notificações e deixar o like aí para fortalecer o canal, tá bom? Bom pessoal, logo após a pintura, vou deixar aí o nosso projeto secar de 10 a 15 minutos e na sequência eu já volto montando aí o nosso tripé para celular, tá bom? Bom pessoal, já com o nosso material pintado, já pronto. Estou aqui com os cinco pedacinhos aí de 3cm, já pintado aí de cromado. Os dois joelhos pintados de preto, os dois capes pintados de preto também. Os dois T também pintados de preto. E agora a gente vai para a montagem. Primeiramente a gente vai pegar o T, T normal. E vamos colocar esta peça nesse lado. Em seguida esta outra peça. Depois iremos colocar o outro joelho aqui da lateral. Depois iremos colocar o nosso capes na ponta do cano. Em seguida, iremos unir aqui nesta peça. O outro lado é do mesmo jeito. E esta peça aqui em cima. E aí está pronto o nosso projeto. E agora a gente vê a parte final de como ficou aí com o nosso smartphone. Bom pessoal, como vocês puderam ver, aqui está o resultado final do nosso projeto. Feito totalmente aí com o cano PVC. Tudo montadinho. Aqui a gente utilizou dois capes de 20. Dois joelhos de 20. Dois T de 20. E aí cinco pedacinhos de cano. Também de 20 milímetros. E aí utilizamos duas tintas. A tinta preta. Preto brilhante. Para fazer a pintura dos componentes externos. E utilizamos também a tinta cromada. Para fazer aqui a pintura dos componentes internos. Essa parte aqui metálica ficou muito linda. Quem observa de longe pensa que é metal. Mas não. É tudo com PVC. Pessoal, neste projeto aqui eu gastei aproximadamente R$ 3,00. Mais ou menos. Cada conexão dessa me custou R$ 0,45. E a tinta spray eu já tinha aqui. De outros projetos. E aproveitei para reutilizar. O cano eu já tinha também aqui em casa. Meia barra. De um projeto que eu acabei fazendo aqui. E a gente sabe que um tripézinho desse. Você vai encontrar em torno de R$ 35,00 a R$ 40,00. Aí nos sites. Inclusive no Mercado Livre. E aqui a gente gastou aproximadamente R$ 3,00. Para fazer esse projeto muito legal. E para finalizar. Vou deixar um take aí de uns vídeos. E algumas fotos no final. Para você ver como ficou bem top. Próximo vídeo. Vou mostrar para vocês esse mesmo projeto. Vou estar trocando essa cabeça. Botando aquela engate do celular. Que vem no pau de selfie. Para a gente assistir filme. Aqui pessoal. É exclusivo para colocar o celular em pé. Para você assistir aí. Melhor. Para você acessar as suas redes sociais. O Facebook. Instagram. Até no WhatsApp. Para você ficar conversando. Bem legal. E agora para finalizar. Fica aí com os takes desse vídeo. Se gostou. Já deixa o like. E não se esqueça pessoal. De se inscrever. Porque tem muita gente aí assistindo os vídeos. E não estão se inscrevendo. Beleza? Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí